RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos resolver um exemplo sobre movimentos com derivadas. Esta questão diz o seguinte, uma partícula move-se ao longo do eixo x. A função x dá a posição da partícula a qualquer momento em que t é maior ou igual a zero. A questão fornece o x bem aqui. Qual é a velocidade v da partícula em t igual a 2? Bem, meu amigo ou minha amiga, pause este vídeo e veja se você consegue descobrir isso. Foi! Vamos fazer juntos agora? Bem, o ponto principal aqui é perceber que a velocidade em função do tempo é a derivada da posição. Isso vai ser igual a... Nós apenas pegamos a derivada em relação a t dessa função aqui em cima. Portanto, a derivada de t³ em relação a t é 3 vezes t². Olha, se isso não é familiar para você, eu aconselho que você revise aqui sobre a regra da potência, tudo bem? Vamos lá, continuando. A derivada de menos 4t² em relação a t é menos 8t. A derivada de 3t em relação a t é mais 3. Como uma constante não sofre variação no decorrer do tempo, a derivada aqui de uma constante em relação ao tempo é apenas zero. E agora temos a velocidade em função do tempo. Aí, se a gente quiser saber qual é a nossa velocidade no tempo t igual a 2, basta a gente substituir o 2 aqui em qualquer lugar que a gente veja o tempo. Então, a gente vai ter aqui 3 vezes 2². 2² é 4 e 3 vezes 4 é 12. Aí, menos 8 vezes 2, que é 16, mais 3. Resolvendo isso, temos 12 menos 16 mais 3, que é igual a menos 1. Olha, você pode até dizer que um negativo por si só não soa como uma velocidade, mas isso indica que a partícula está se movendo no sentido contrário à orientação aqui do eixo x. Por exemplo, se a questão tivesse dado unidades de medidas e x estivesse em metros e o tempo em segundos, a velocidade seria menos 1 metro por segundo. E o que esse negativo significa? Bem, esse negativo, como eu falei, significa que ele está se movimentando para a esquerda, já que essa partícula está se movimentando ao longo do eixo x. Então, se a velocidade for negativa, isso significa que x está diminuindo, ou seja, estamos indo para a esquerda. Vamos ver a próxima pergunta? Qual é a aceleração a de t da partícula em t igual a 3? Pause esse vídeo aqui e tente fazer isso novamente. E aí, conseguiu agora? Senão, não tem problema, vamos fazer juntos. A ideia aqui é lembrar que a aceleração é uma função do tempo e que é apenas a derivada da velocidade em relação ao tempo, que é igual à segunda derivada da posição. Então, basta derivar essa expressão da velocidade aqui. Derivando, a gente tem o seguinte, a derivada de 3t² é 2 vezes 3 vezes t, que é 6t. A derivada de menos 8t é apenas menos 8. E a derivada de 3, que é uma constante, é apenas zero. Agora, basta substituir o t por 3 para encontrar a aceleração no instante de tempo igual a 3. Sendo assim, temos que a aceleração é igual a 6 vezes 3, que é 18 menos 8. E 18 menos 8 é igual a 10 positivo. Beleza, continuando aqui. Agora, a questão pergunta qual é a direção e o sentido do movimento da partícula em t igual a 2. Bem, eu já falei sobre isso, mas pause esse vídeo e veja se você consegue responder sozinho ou sozinha. Bem, vamos fazer aqui. Já olhamos isso aqui nesse sinal, que está bem aqui. O fato de a gente ter um sinal negativo em nossa velocidade significa que estamos indo para a esquerda, justamente pelo fato do x estar orientado para a direita. Então, como eu falei, a partícula está se movimentando na direção x, na horizontal, com sentido para o lado negativo, ou seja, para a esquerda. A próxima pergunta. Em t igual a 3, a rapidez da partícula está aumentando, diminuindo ou nenhum dos dois? Novamente, pause o vídeo e tenta aí. Bem, aqui a gente precisa tomar muito cuidado, porque se a questão tivesse perguntado se a velocidade que está aumentando, diminuindo ou nada tivesse acontecendo, bastaria apenas a gente olhar a aceleração aqui. Como a aceleração é positiva, a gente saberia que a velocidade está aumentando. Mas aqui não está falando da velocidade, está falando da rapidez. E apenas como um lembrete, rapidez é a magnitude da velocidade. Então, por exemplo, em um tempo t igual a 2, nossa velocidade é negativa. Se as unidades fossem metros e segundos, seria 1 metro por segundo negativo. Mas nossa rapidez seria apenas 1 metro por segundo. Quando falamos de rapidez, não estamos falando sobre a direção e sentido. Então, você não teria aquele sinal ali. Sendo assim, para a gente descobrir se a rapidez está aumentando, diminuindo ou nenhum dos dois, se a aceleração for positiva e a velocidade também for positiva, isso significa que a magnitude da velocidade está aumentando. E isso quer dizer que a rapidez está aumentando. Se a velocidade for negativa e a aceleração também for negativa, isso também significa que a rapidez está aumentando. Mas se a velocidade e a aceleração têm sinais diferentes, bem, isso significa que a rapidez está diminuindo. A magnitude da velocidade seria cada vez menor. Então, vamos olhar aqui para a nossa velocidade no momento t igual a 3. Para a gente encontrar a nossa velocidade no instante de tempo igual a 3, basta a gente substituir o 3 aqui nessa função da velocidade. Então, a gente vai ter aqui 3 vezes 3², que é 3 vezes 9, que é 27. Isso menos 8 vezes 3, que é 24, mais 3. 27 menos 24 mais 3 é igual a 6 positivo. Portanto, a nossa velocidade e a aceleração possuem o mesmo sinal, ou seja, possuem a mesma direção e sentido aqui nesse caso. Ambas são positivas. E então, a nossa velocidade vai se tornar cada vez mais positiva, ou seja, a magnitude da nossa velocidade só vai aumentar. Portanto, nossa rapidez está aumentando. Se nossa velocidade fosse negativa em t igual a 3, aí a nossa rapidez estaria diminuindo, porque a aceleração e a velocidade estariam com sentidos diferentes. Enfim, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho o que conversamos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!